Águas Lindas de Goiás está se tornando um lixão a céu aberto. E eu te pergunto de quem é a culpa da cidade estar nessa situação? Do governo ou da própria população? O que nós podemos observar é que mais de 80% da população de Águas Lindas acabam jogando lixo no meio da rua ou até mesmo em local inapropriado. Vários terrenos e ruas estão se transformando em lixões a céu aberto em Águas Lindas de Goiás. Nos locais é possível encontrar colchões, vasos sanitários quebrados, caixas d'águas, televisores antigos e restos de materiais de construções. Muitos desses itens tornaram espaço para o criadouro do mosquito da dengue por acumular água parada. Os moradores reclamam que a própria população está descartando todo tipo de resíduo em locais inadequados, acumulando sujeira, descaracterizando as ruas, onde acostumava haver movimento de pessoas e veículos. Mesmo com a grande quantidade de lixo acumulado, crianças brincam próximo ao local e muitos ainda precisam passar nos arredores. A prefeitura da cidade informou que realiza coletas, procura conscientizar os moradores e deu início ao programa manejo ambiental em todos os bairros. Aqui no bairro Águas Bonitas, Águas Lindas de Goiás, acontece isso. Tem se formado um lixão aqui próximo a essa cratera que já existe há mais de dois anos, beirando aqui uma estrada nova que eles fizeram para acessar um novo loteamento. A prefeitura veio aqui e tapou uma parte do buraco só para passar a pista. A gente vê que a cratera só vem aumentando, a erosão vem avançando e a gente quer saber o que a prefeitura vai fazer com relação a esse problema aqui que já existe há tanto tempo e só está piorando com a atitude dos moradores aqui que jogam todo tipo de lixo e tem causado muito problema, infestação de rato, barata, animais peçonhentos e também tem contribuído para a dengue. A gente vê que tem muito material aqui, como esse vaso, que pode ser um criadouro para a dengue. E esse não é o único, a gente pode ver que tem outros ainda. Se a gente for caminhando aqui, a gente acha mais desses vasos e aqui tem tudo. Tem poda de árvores, tem resto de material de construção, animais mortos. Tudo quanto há, a população vem jogando aqui.